MLP, bagunças na madrugada Ai, que barulho é esse? Ai, que que é isso? Ai, nossa, meu Deus, deixa eu ver o que que tá acontecendo Hã? Eu acho que invadirou nossa casa Meninas, meninas, meninas O que foi? Você sonhou com o patolino? Sonhei, por quê? Porque ele fala assim, o que foi? Só que não Tá bom Meninas, é uma emergência, não é hora de piadinhas Me desculpa Ai, ai, eu tô do... Eu tô me sentindo mal Ai, eu sou nâmbula Mas tudo bem Meninas, meninas, alguém invadiu nossa casa Meninas, vem cá, Harry, vem cá Hã? Alguém bagunçou aqui, queres? Oi Então deu super raio quando estava chovendo Ah, apagou a luz Apagou a luz Meninos, meninas Socorro Onde foi? Parar aqui, nesse menino O que tá acontecendo? Pelo amor de deus Rebo Meu, meu Não Vê aquela... Ah, o que que tá acontecendo? Ah, a Keres foi capturada Vida da goida Ai, meninas O que tá acontecendo? Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Escute Meu Deus Meu Deus Vai fechando Meninas O que que tá acontecendo? Ai, meninas Eu tô com medo Nossa, amigo O que que você tá fazendo aqui em casa? Vamos tirar uma selfie Vou colocar no meu Facebook Ninguém vai acreditar Peraí, peraí Arruma direitinho Selfie Uou Muito obrigada por ter tirado foto comigo Ah Não, não precisa me demorar Eu tirei foto com você O que que é isso? Ai, meninas Temos que arrumar o banco Cadê a Pinkie Pie? Eu tava tentando acordar ela Mas ela tá com os negocinhos do ouvido Não tá ouvindo nada Peraí que eu já Eu sou mais Meninas Eu tive um pesadelo que tinha largado Gigante aqui em casa E tem Que gostoso Eu vou desmaiar Então a Twixie desmaiou Oh, não Já pode fechar a Twixie Coloca ela no quarto da Playlight Meninas Subam, subam, subam Que gostoso Quantas horas? Três horas da manhã Pensei que você tinha desmaiado Peraí, peraí, peraí Peraí O quê? Peraí Pinkie Pie Você é lona dele? É, pô Eu esqueci de falar pra vocês Eu trouxe ele Eu trouxe ele Ontem à noite Da minha caminhada noturna Então Ele tava solitário na rua Então eu decidi trazer ele Ele virou meu amigo Então ele deve estar com fome Querido, vai dormir Que amanhã eu vou te alimentar bem Solta meus amigos Você trouxe esse monstro pra cá Pinkie Pie Desculpa, meninas Vamos voltar dormindo Boa noite, querida Eu tô sonhando ou não tô?